Chá de gengibre com limão serve para quê? Bem, não há nada melhor do que uma bebida quente para amenizar o frio. Mas este chá vai muito mais além do que deixar a estação mais gostosa para desfrutar de temperaturas baixas. Veja quais são seus benefícios e como preparar um chá saudável e imune. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal para que você possa receber toda semana um conteúdo rico em saúde como este. Agora que você já se inscreveu em nosso canal, vamos saber para que serve o chá de gengibre com limão. Bem, os benefícios do chá de limão com gengibre são vários. Ao ser feito como chá, pode trazer vários benefícios para a saúde, dentre eles para o emagrecimento, porque cada ingrediente tem seus benefícios e quando misturados, eles podem potencializar e ter um efeito detox no organismo. No entanto, ele tem sido usado principalmente na prevenção de gripes e resfriados. Mas por quê? Porque esse chá ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. E isso se deve à presença da vitamina C no limão e a ação termogênica e anti-inflamatória do gengibre. Trata-se de um chá antioxidante e pouco calórico, ideal para o consumo no dia a dia. Para ter uma eficácia maior nos efeitos desse chá, deve-se pensar em equilibrar uma alimentação saudável, rica em legumes, frutas e verduras, bem como cortar bebidas industrializadas, como sucos e refrigerantes que são ricos em açúcares e que colocam tudo a perder. A substituição dessas bebidas por água ou chás naturais faz toda a diferença para a saúde do seu corpo e, obviamente, para a boa forma. E por falar em boa forma, vamos esclarecer alguns detalhes desses ingredientes para a sua saúde e imunidade. Por exemplo, os benefícios do limão. Os principais benefícios estão relacionados à quantidade de antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres responsáveis pelo processo de envelhecimento do corpo. Trata-se de um chá com efeito diurético que elimina toxinas e excessos do organismo, trabalhando em conjunto com o sistema linfático. Os benefícios do gengibre. O efeito termogênico desse chá ajuda a acelerar o metabolismo, o que está diretamente ligado à queima de gorduras. A quantidade de fibras fornecidas por esse chá gera a sensação de saciedade, diminuindo a fome, bem como controlando aquelas compulsões por alimentos fora de hora. Um benefício um pouco diferente é o alívio da cólica em mulheres menstruadas, o que se deve ao incrível efeito anti-inflamatório. E aí, pessoal, me diz aí nos comentários se você já conhecia esses benefícios. Com certeza, isso será mais um motivo de fazer uso desse chá em suas refeições. Quer saber como fazer um chá de limão com gengibre bem saboroso e quentinho? Confira essa receita para aproveitar o máximo dos benefícios desta bebida. Os ingredientes são meio litro de água quente, duas colheres de sopa de raiz de gengibre ralada, meio limão com casca. O modo de preparo é Primeiro, leve a água para aquecer. Coloque o gengibre ralado, deixe ferver por 5 minutos e depois adicione o limão. Depois, leve essa mistura para bater no liquidificador e sirva morno. Se quiser, adoce com mel para melhorar o sabor. Pronto! E para te ajudar, essa receita estará na descrição do vídeo para que você possa notar e desfrutar deste chá cremoso e saudável que irá fortalecer sua imunidade e te deixar em boa forma. E aí, pessoal! Quer saber mais sobre alimentos saudáveis e imunes que você poderá adicionar em suas refeições? Eu tenho um presente para você! Baixe gratuitamente um e-book com 7 super alimentos que acelerarão a sua imunidade. Além de ter dicas práticas que vão te ajudar a ter uma imunidade de ferro e uma vida mais saudável. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário do vídeo. E se você gostou deste conteúdo, deixe um like para que possamos saber se este conteúdo te ajudou de alguma maneira. E não se esqueça de divulgar este vídeo em suas redes sociais por clicar em compartilhar, porque assim você ajudará outros com este conhecimento. Galera, desde já agradecemos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!